Tchê, 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 tchê! Começando mais uma Diretas do Benjam. E olha, John Textor continua disparando tudo por aí. Uma metralhadora de acusações. John Textor afirma que tem provas de manipulação de resultados. O ex-jornalista esportivo Jorge Cajuru vai presidir uma CPI sobre essa suposta manipulação de jogos. Eu acredito no seguinte, se ele tem todas essas provas que ele fala que ele tem, o futebol brasileiro vai desmoronar. Repito, se ele tem todas essas provas que ele diz que ele tem. Se ele não tem, o que vai desmoronar é a reputação do John Textor. Fora uma avalanche de processos por calúnia, difamação, enfim. São acusações gravíssimas, ele continua falando, ele continua dando entrevistas. Então, está todo mundo de olho e aguardando as provas do John Textor. Enquanto isso, o Botafogo, que é o time dele, tomando um baile do Júnior Barranquilla em casa. Ontem à noite, o Júnior Barranquilla vencia já por 3x0, acabou 3x1. E olha, uma atuação preocupante, um resultado que assusta, porque o time do Júnior Barranquilla, com todo respeito, é um time muito limitado, mas muito limitado. Então, o John Textor também tem que se preocupar com o seu time, e não apenas com essas acusações a todo momento. Olhando o futebol como eu olho, quando ele fala daquele Palmeiras 5x0 em cima de São Paulo, que ele joga suspeitas no ar, eu particularmente não vi absolutamente nada. O próprio Botafogo do Textor vencia o Palmeiras ano passado por 3x0, enquanto tomou uma mirada inacreditável para o 4x3. E depois o Botafogo sequer conseguiu se classificar para libertadores. Então, a olho nu, eu não vi nada. Agora, se ele tem provas concretas contra provas, não há argumentos. Vamos aguardar.